Mano, pensa uns caras que andam devagar, mano, pelo amor de Deus, mano, eles saíram de casa era 10 horas, agora é meio-dia e meia, mano, eles tão chegando aqui agora, rapaziada, afi marinho Tá bom, aí não sei o que foi não, pai, gostou, velho, que bonito, mano, telefone feio, gostei dele, um pequenininho, nossa, é igual bichinho, nossa, chegou o cabra, foi mal, nossa, aí, da hora, da hora, ele não cresce muito não, porque a sonha assim, né, é, isso mesmo Não, é bom que as bosta é pequenas, mas ele cai em todo canto, ele faz tipo assim, aqui, 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 lá, ele é pequeno, daqui a pouco ele já uns 3 meses que vai sair correndo na rua, ele acostuma, o mesmo que vai pagar Eu tive que trazer esse cara de novo pra cá, mano, é muito ouvido aí, favelinha, forrozinha O que é isso? Ô baby, volta pro seu nego É, fio Ah, tá ligado Você escuta no desbaratino Canidia, aprende, aprende, faz favor, Canidia, aprende esse corte, o corte maladeza, a responsa Ah, representando a favela, venceu ainda, manezinho Mas aí, a favela venceu com essa camisa aí Um cabelo igual esse aqui, não tem não, vem pra cá que o povo traga Ô, explica esse cabelo pra nós, parça Será que é o meu lugar? Ainda não, né Imagina, ei o magreza no pião de enxuque minha rapaziada, os caras falam lá que zoado Um isqueira, um isqueira Continua, continua, toca, toca Vai lá Deixa esse cara, deixa Esse isqueira da minha casa Tem um, tem um Nargib dentro do motor? Aí, parça Eu acho que ele pegou a linha da minha pizzaria É, caralho É uma magreza fazia, botou o cara sem despedir Tem um rocha de isomo Ela love me a me O Gordão tá mandando uns grauzinhos Com favela hoje, mano, pensa um cara que tem três motos e não veio com nenhuma É ele, ó Um cara tem três motos e não trouxe uma, parça O magreza tá... Tá foda, rapaziada Tá foda Ó, Gordão, vai lá, Gordão Última chance dele, hein Nossa, ele quer vir rente com o carro Nossa A mulher pra ir dirigir ele Meu Deus, Gordão Vai, Gordão Ó o carro, Gordão Ó o carro Não é corrida não, doido? Se vai, vai correr, vai correr, vai correr Tinha em galã Mano, os bancados que batem seco Pá O cara é como, irmão Pensa assim, a gente, 45kg batendo seco, não é bem? No papo Agora, sem modagem Então, papo Imagine quando a favela começa a vencer e mandou um dia Eu não ia respeitar ninguém, eu acho Imagina no papo Você já mandando um grauzinho, raspando Eu não ia respeitar ninguém Não, você tem aquele grauzão sincero Bambambambambam Deu Boneto Olhou pra nós Vamos no chão Aquela fatiadona com a mão no chão Nossa, é não É não Destravando manobras Fala, Gordão Fala, Gordão Aí Aí, família O grau do... o grau do gordão eu vi pessoalmente quero ver o grau desse cara aqui ó do cabelinho cabelinho na voz parou 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 secando a frieira o gordelazinho rola parça meu deus do céu quase dá ruim é isso aí que você sabe fazer saiu lá do vilarejo para fazer isso aí saiu do vilarejo para fazer isso aí quebram para o mesmo lado não é verdade 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 porque mano quando vai soltar um sem as mãos fazer uma manobra você solta a caixa vai da hora família mas é muito dura ali podia dia não dá para qualquer um andar porque cai mano tem que ser quem manja tá ligado isso é verdade no evento eu pedi a moto emprestada para ele mano para exterçar o baguio mano fudido é carreta agora para exterçar é para virar o guidão tio é como que fala exterçar ou faz um simples parça arroz e feijão parça arroz e feijão você nem pegou a moto você quer dar o pé na alça parça e aí eu vou falar agora eu vi no mato é doutor é doido vai uma vez mais um simples rapaz tá acabando com a bateria aí eu vou colocar essa vergonha que tá falando aí foi foi eu sabia não grau de instagram é grau de instagram sabe só puxa e corta e eu falando como se fosse um pato ligado é e aí é agora eu não lembro que não guardam tá desenrolando o gordão que eu subestimei grau de grinho meu ó e dormiu o que foi parça o simples parça só dá lá não mas ela puxa agora vai lá vai lá rapaziada que vai agora porque eu não vou deixar gravando aí nossa peguei a foto e lá vem o marcos é isso mesmo tá mas aqui é da rua vai e aí e aí e aí e aí e aí Chegava um avô melhor e ficava uma pista melhor, tá ligado, pra gente mandar umas manobras É tipo aqui o carro vem na mão, Paz, vamos chegar aqui na mão, vamos dar dois, três, aí a mão baixa Pá, no papo Nossa Ah, se tiver sem zoom, Paz Pai, aqui não sei o que a porta dela conseguiu, controla Pai, a moto é pesadinha pra empinar, tá ligado, é só minha irmã já vem, o que é bom Manda as letras na placa, manda tudo Olha o cabelinho, olha o fogo no cabelinho dele, olha lá Eu também, olha, chama o cabelinho Vai, vai, vai Você é louco, meu irmão Mano, esse aqui quase que passou direto, velho, um pouquinho a mais já pega eu Aí, favela O papo, imagina você mandando uns de lado desse aí Ah, eu acho que eu não vou conseguir não, mano Já tá começando errado, acho que eu não vou conseguir É você que me joga no lixo Ele fica, não, não, deixa eu falar Ele fica apagando de, não, você tá ligado, não é coisa não Ele fica apagando de, não, você vai conseguir aqui, pá Você tem que ver as conversas no WhatsApp, porque esse maluco aí, mano Eu falei, Carinja, pá, da hora, né, mano Acho que eu vou conseguir, pá, mano, amanhã nós vamos treinar Eu mando um monte de incentivo Tá sonhando, tá sonhando Ele falou, aí, rapaziada Acho que não vai dar para ajudar amanhã, não, tá ligado É, emprestei a 160 Eu falei, mas você tem a ML, né, pai Não, a ML, jamais eu vou empinar com ela Que, pai, que, só vai empinar XR Eu falei, por quê? Ah, você não tá ligado, né, o bagulho é mais forte, é mais alto Eu mando de primeira, ela vem Olha lá, então quer dizer que a CG é desculpa por isso, você não consegue puxar Então comenta aí, rapaziada, ele que tá braço duro, ó Se eu mostrar a conversa, Paz Se eu mostrar a conversa, Paz Não vejo que é feio Mano, que maluco safado, mano Os caras, os caras O gordão não vai empinar minha moto O gordão não vai empinar minha moto Tá passando o gordão, vixi O gordão não vai empinar minha moto É tão pesado assim, mano Só os empregados, vai empinar Ele não sabe dar força É só os empregados aí Caralho, duas puxadinhas já não deu? Pô, ele puxou muito rápido Olha a foto que eu vou pegar do Magrisa, Paz Acaba com a placa Ali não mandou um cortado Nossa, ele vai muito rápido, parça O brodeiro é doido, mano Lá vem o Magrisa, você é louco Passou bolada, morreu O dono da Mostar, toma Você é louco, ele vai muito rápido, parça Coração, olha lá Lá vem o Magrisa Você liga aí, Rafa Pera aí Rapaziada, olha a placa Agora o gordão chora, hein? Não é pra rapar, né, parça? Não, não é pra rapar Não vale perder ali, ó Você falou que vem aqui que seria a traseira, que empunga Nossa, agora eu peguei o que eu queria Agora eu peguei a foto que eu queria A melhorinha tá brava, rapaziada Ele tá bravo Não é pra rapar, não, doido E aí, meu parceiro? O que é que pega, meu filho? Só o bigode Só no bigode, só no bigode Olha o bigodinho, cachorro Bigodinho fininho, no meio de 10 E aí, meu parceiro, o que é que pega? Deixa o parceiro rasgar O que é que pega, pega a rabeta no chão Uma rabeta é pouco pra nós, cachorro Você tá ligado Eu não vejo ninguém jogar uma rabeta na minha Aê, aí, ó, aí, ó Olha o dono das notas aí, ó Essa aqui nós tem, essa aqui nós tem Tá tendo outra lá, Magrisa? Tá tendo duas Ó, duas, pra você ver, ó Chorão Uma rabeta é pouco pra nós Eu quero ver as duas na minha casa Aí, ó, é, só ficar falando não vira Se raspar essa aqui chega hoje Se raspar essa aqui chega hoje Não chega, Madrego? Não chega só traseira não Chega para o barro completo Ó, cabelo chorão Toma Agora eu incentivo, agora eu incentivo Eu vou até soltar meu, minha xuxi aqui, ó Oxe, lógico que tem, moço Tem não Oxe, quer comandar esse kit aqui agora, então? Não, mas você tem 50 aqui, não tem 100, cara Você tem só dois magos Freio tá bom, caralho Freio tá bom, garoto Essa ideia é desculpa de aleijado Dá duas voltinhas aqui no freio Pra pilotar Eu sou peço Eu sou peço Eu sou peço Olha, o município foi reduzado Não, pegou um pouquinho, velho Isso Toma, toma, toma